Vai levando e renovando Feito o movimento das marés Sempre a me levar pra longe No horizonte o mar Encontra o céu E é bom saber Que você ainda estará A esperar por mim Assim que o verão chegar Eu pretendo ficar Até o vento soprar Pra outro lugar E me levar E me levar E nada pode impedir A vida de seguir E me levar E me levar O mundo segue assim Não vai mudar Vai girando E eternizando O movimento Lendo o vento Carrossel Sempre me deixando Tonto Às vezes Chego a nem Sentir nos pés O triste é saber Que você vai ter que ficar A esperar por mim Assim que o verão passar Eu pretendo Voltar Quando o vento Sobrar Sobrar pra esse lugar E me levar E me levar E me levar E nada pode impedir A vida de seguir A vida de seguir E me levar E me levar O mundo segue assim E não vai mudar Vai me levar Vai me levar E nada pode impedir A vida de seguir E nada puede impedir A vida de seguir E�로 E tre единoso E verder A vida de seguir Ero E conspiracy Obrigado.